Eu dou um jeito Você não sabe por onde andei De perto ninguém é o mesmo Tudo que eu falo é pro meu próprio bem Tentando te provar pra mim Subindo, sabendo cair Se arruma, amor, vamos sair Nós vamos por aí Sair da ilha, você precisa me ouvir Pela estrada eu vou Sentindo o ronco do motor E chovendo muitas estações e plantações Mas eu estou renascendo Eu tive um déjà vu, moncherie, vulevul, lingerie Cocovão Desligo o abajur, filme no ar Vé com o ar, sem sutiã, trebiando Te servir um buffet, dar um buquê Vem cuxê, vem Vé com o ar Vem pra matinê, ma peti, mão beiju Oh, nem me quinta e pá Aonde tiver todo o beijo Cê quer me realizar desejos Cê deve perdoar meus erros E a vida segue pra frente Ninguém vai me deter Eu faço tudo com a mente Te deixo perceber que eu não machuco e não sente Que eu não quero mais saber da mesma coisa de sempre Vai, me entende Amor, todo esse orgulho é vaidade Nós pegamos o quarto luxo e transamos na garagem Feita a dama e o vagabundo e nosso mundo na rádio Com a promessa na base Até nós acabar com a garrafa Eu te trouxe flores, mas é pra gente queimar Quero te levar no voo pra um lugar melhor Pela estrada eu vou Sentindo o ronco do motor E chovendo muitas estações e plantações Mas eu estou renascendo Pela estrada eu vou Sentindo o ronco do motor E chovendo muitas estações e plantações Mas eu estou renascendo Você não sabe por onde andei De perto ninguém é o mesmo A tudo que eu falo pro meu próprio bem Tentando te provar pra mim Eu subindo, sabendo cair Você arruma amor, vamos sair Vamos sair, nós vamos por aí Sair da ilha, você precisa me ouvir Oh, 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 oh Pela estrada eu vou Sentindo o ronco do motor E chovendo muitas estações e plantações Mas eu estou renascendo Oh, 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 oh Pela estrada eu vou Sentindo o ronco do motor E chovendo muitas estações e plantações Mas eu estou renascendo Eu te trouxe flores Mas é pra gente queimar Quero te levar Não vou pra um lugar melhor Eu te trouxe flores Mas é pra gente queimar Ei, 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 ei Oh, 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 oh Pela estrada eu vou Sentindo o ronco do motor E chovendo muitas estações e plantações Mas eu estou renascendo Oh, 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 oh Pela estrada eu vou Sentindo o ronco do motor E chovendo muitas estações e plantações Mas eu estou renascendo Uh, uh, uh Uh, 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 uh